É 24 horas caçando pokémon Dei, dei, dei Não se acabou É bom beber Ai, Deus Latino e perla Perla e latino Latino e perla Perla e latino Agregada somos nós É 24 horas caçando pokémon Ele vai pra Paulista E para lá nos lugares Fica caçando pokémon, velho Oi, mãe Sempre caçando pokémon Olá, fodidas Olá, fodidas Se eu te mostrar 14 pokémon raro Tu faz o que pra mim? Nada Tu paga como Se eu te der 14 pokémon raro E eu gostaria de dizer Que o Jade tem que parar De trocar serviços sexuais Pro pokémon Ai Ele quer serviços sexuais Ele fica caçando pokémon raro Pra trocar com os nerds Da Paulista Que eu já presenciei Entre eles Segredos Galicia tá fazendo o que aqui? Por o... Acho que tem isso Eu acho que esse pokémon raro Por aqui eu sairia Vou pegar Mamãezinha Dá um alô Para de me filmar assim Dá um alô Sério Tá nua Tá nua Você sempre tá nua, meu anjo Então não vai ter reality Porque você tá nua Que ano Ela sumiu zinho Ela é minha fã número um Desce o treino Tá brega de bom Fala aqui esse vídeo Tá brega de bom Beijo, brega, brega de bom Meu Hoje nós temos muitas coisas Pra resolver E hoje vai acontecer O segundo episódio do reality E deixa eu te falar Você vai tomar banho agora Ou deixa eu tomar banho Quando a gente for sair Pra Paulista Eu vou tomar banho agora Você sabe que eu acordo Já tá um banho Então você tá acordado Já tem duas horas Mas é porque eu tava fazendo Café fresquinho E subindo um vídeo Brega de bom Você fez cuscuz? Fiz Já comia Gente, ela fez cuscuz com ovo Vamos ver se ela é boa Não cuscuz Toma Toma o que? Aí, ó, tá vendo? Quem é a subordinada da casa? Que essa casa tá ardendo Tá deixando a barriga ardendo Não tem nada pra comer A barriga ardendo o dia inteiro Nós vamos no mercado hoje Fazer várias coisas Ó, cuscuz e brega de bom Da Malacabations Ei O fogão tá engordurado Você tem o quê? Um deite Puta com a bola Mandando o vento Com o vício da batida Que não se envolver Boa tarde, gente Fernandes Estamos vindo aqui, ó No mercado Fazer conta Fazer mercado Ego bag Ela leva as compras Eu faço Eu tenho a bochete que paga Ele tem a bochete que paga E eu tenho a Ego bag Que leva Tá super a ver com o meu look Gostei, combinou super Combinou super Gente, bolsa masculina É tudo na vida de um homem É tudo na vida de um homem É igual a Ego bago Na vida de uma mulher É igual um bebê na vida de um homem Aí derrubou toda a pele Aí derrubou todo Isso, que é um tilmão Minha filha Dei um cartão pra ela Aqui, ó Duzentos reais da Rene Ganhei na sua cara Prega de balança Que eu ganhei da Rene E eu dei pra ela Deijar um pra minha mãe E um pra ela Rene, manda mais, hein? O que você comprou aí? Sutiãe Um bruxinha, minha palça Um bruxinha, minha palça Um bruxinha, minha palça Um bruxinha, minha palça Pra ser mais uma irmã Uma calça Aí ó, já deu várias coisas Calsari, tudo é calsari Tudo é calsari É bonito e é calsari O segundo mimo da vida E foi incrível Eu achei que só ia dar pra eu comprar um sutiã Comprar um sutiã, uma calça, uma bruxinha Tudo calsari Acabei de sair do meu treino Só que eu tenho vergonha de filmar o treino Porque tem muita gente que fica lá me olhando, né? Se eu filmar, vou ficar com vergonha Timidez, empate Deixa eu avançar agora, ó Toma, mojice Ah, desgraçado Osmundo, domina o blog aí Que eu tô cansado Dois trouxas Andando de metrô Meu, a gente saiu de casa Puta pra um pãozinha Ai, Jesus Olha o que que fecha aqui Eu já vi a gente ainda amarrada com a roupa aqui Porque fechou Foi a minha siliconada Meu Deus Tempo de estourar os mamãozão Ai, meu filho Tempo de estourar os gêmeos da Beyoncé O que acontece? A gente já pediu Já liguei com o Naime A gente ainda não quer A gente ia me indicar a Beyoncé em 99 Só que, mano, tava um transo do caramba na Paulista E eu tenho uma reunião, tipo, daqui a pouco Daqui a pouco não Teoricamente já começou, né? Só que eu não tô lá Aí a gente vai de metrô pra casa Correndo Já tinha pegado o motor em São Paulo? Sozinha Sozinha Sozinha? Custo mamãozão? Sozinha não Que você nunca tá sozinha Você tá sempre acompanhada Eu tava sem peito Tava sem peito na época? Ai, eu tava sozinha Olha o tanto que nós tamo puta Tô puta Tô puta Tô quase pegando meu cartão preto E indo lá e comprar um carro Tamo bem louca Tamo bem louca Tamo bem puta A gente tá bem louca A gente tá bem louca Porque pedimos um carro E o carro não chegou nem fodendo A gente tá indo o quê? De metrô Porque hoje é domingo, dia do amigo No caso, hoje eu só tenho a best friend Porque o Javi tá passando o dia dos paletes Domingo era o dia do amigo Que a gente determinou que todo domingo A gente tem que passar junto Eu, Alice e o Jader Porque nós já fizemos a fusão Nós somos uma pessoa só Só que Era dia dos pais E o Jader foi passar com o pai dele E eu, meu pai é falecido já Há 12 anos Por isso que eu não falo muito dele Há 12 anos? Não sei, não lembro Mas eu era criança Eu tinha 11 anos Quando meu pai faleceu E a minha best tá passando a primeira vez Fora do pai dela Né, Simone? Foi dia dos pais Foi o primeiro dia dos pais No anjo do papai Beijo, pai Te amo É o primeiro dia da sua vida É a loja do seu pai Aham O que você sentiu? Para! Não vou falar mais Você quer close? Então toma Eu acho que eu vou fazer um house, hein? Acho que eu vou fazer um house, hein? Caçando a fashion Que batidinha chique Já tem alguém batendo o cabelo aí? Você quer close? Então toma Tá logo uma questão Não vai crescendo a papo no vlog Eu não quero ter como... Eu não quero ser um... Ela não quer ser uma... Digital influence, velho Caralho Isso dá dinheiro, picha porra do amor Todo mundo aí querendo Quem quer que o lance você como digital influence Além de você não quer Qualquer Eu levo um fora Eu fico de uma semana Se receber uma crítica na rede social Morre, né? Acho que é um dos programas que eu mais gosto de fazer É vir pra Paulista de final de semana Porque eu adoro, tipo... Solzão Muita gente Massa! Vou mostrar um pouco Ai, eu amo Vindo da Paulista, eu amo Sempre foi meu sonho Desde quando eu morava lá em São Paulo Lá em Brasília Vim pra cá Aí tem hora que a gente para do nada assim Fica vendo os boys passando Os boys bonitos Tirando a série Letícia, olha aquele Nossa, hein Eu quero subir O mais alto Que eu puder Meu Deus Dá um oi aqui, ó Dá um oi pros nossos lois O que é que ele foi, né? Ela apareceu... O que é que ele foi? 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 Qual é seu nome, irmã? Luísa Luísa Apareceu no Instablog Vai de que lugar lá? Vem, na casa Vem lá chamadas Vem lá chamadas Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Aleluia programas que eu mais gosto de fazer no domingo, eu gosto de ver gente bonita, tanto homem quanto mulher, passa muita mulher gata também, e gente feliz, gente brincando, e família, eu amo a vida paulista. Gente, colete a mão de bala naquela paulista, hein, porque é cada pepê que a gente recebe só tiro. Ai, meu Deus, deveria ser ler esses homens bonitos, não dá sem camisa. Hoje é dia de mandar beijos dos pais pra aqueles gatos que já tem um filho, né? Aquela paquera vários gatos que tem filho. Tenho sim, eu tenho uns amigos que tem filho, eu desejo pedir dos pais pra eles, porque nossa amizade é muito sincera. Puta merda. Muita gente linda passa por aqui, impactando a gente. Passa pro pescoço, passa pro pescoço. Paravilhosa. Vai, Simone, um braço pra baixo, outro pra cima. Vé, a Simone é muito boa, eu nunca vi ninguém queijou um bolo pra bolo igual a ela, ó. Ó, Simone, rodando dois. Desgraçada. Dois pescoço, topo. Eu aprendi a passar dois com o pescoço, ó. Ixi, desconectou. Vai, vai. Antes que desconecta. Gente, acabei de comprar um bun, isso que era meu sonho, desde sempre, quando eu era adolescente, não tinha um real pingado, meu bem. Acabei de comprar um, e como era meu sonho, o que eu vou fazer? Já vou sair com ele no pé. Desculpa, sociedade. Já na Paulista, no meu look, ó. Cótica futurista. Acabei de cortar os belos aqui, tô zero. Por quê? Mandar a Simone embora agora, vou pedir um carro pra ela, porque agora eu vou ter um date. Save the date. Save the date. Vou arrasar, chegar assim, ó. Quem disse que eu era calva? Você achou que eu era calva no time de meu bem, mas eu sou cabeluda. Nem toda semana eu tenho um date, mas naquela semana eu tive um date. E foi legal. Porém, foi... Parar. Aquela semana eu tive mais de um date? Não gostei, mimar. Não gostei. Fui pro Olê. Dei dois beijos no boy. Queria dar 30 beijos nos boy. Eu puxei ele pra dar dois beijos nele. Ele queria dar 30 beijos, mas Parecia que o boy não tava querendo me dar os beijos. E aí? Como é que fica? Não gostei nem mais. Não gostei nem mais. Não gostei nem mais. Tô vendo um pouquinho. Não gostei nem mais. Não vai dar mais. Não, ele gosta, pá. Massa, um assunto massa. Mas me dá dois beijos, velho. Na noite todinha. Três horas conversando. Vai lavar 30 casas do cachorro e te peço 50 sacos de torpedo de respeito. Eu te peço 50 sacos de torpedo de respeito. Olha, minha best friendo já sabe o que é pra pedir. Não vai dar mais, best friendo. Não, o cara é super legal, bonito, papo massa. Só que ele falou que era tímido. Eu não sou muito tímido. Véi, quando eu saio pro rolê com o cara, eu tô revoltado. Porque quando eu saio pro rolê pro cara, eu quero dar de 30 a 35 beijos. Não é dois beijos na noite inteira, não. Se você tivesse dado dois beijos, o que você ia fazer? A noite todo dia, cinco horas conversando, dois beijos. Mano, eu não tô nem conversando com o psicólogo. Não é uma consulta. Não é uma consulta. Me beija, véi. Minha best friendo me entende. Vocês têm uma best friendo que entende vocês? Beijo. Gente, nos sigam nas redes sociais. Sigam eu, a Simone, sigam todo mundo. Porque a partir de hoje, vocês também são as agregadas comigo. Agregado, agregado, seja o que você quiser. Somos nós. Agregado, somos nós. Eu sou a agregada da minha best friendo. Agregada pra mim é tretar por comida. Batei na porta do banheiro quando tá demorando um uso. Agregado pra mim é conviver. Agregado pra mim é divisão. Tá junto. Oi. Oi. Quê? Ah, tá. Tchau, tô indo. Beijo. Mais um date.